Aqui no 100% Caipira, Giamara, solo pra nós. Vamos lá! Por causa de você, viola, quem diz que me adora quer me abandonar Os ciúmes vive a me dizer pra eu escolher com quem vou ficar Gosto dela e vou sofrer muito, mas esse absurdo jamais eu aceito E prefiro chorar o adeus de quem me conheceu com a viola no peito Viola, eu me lembro ainda Ela estava tão linda naquela janela E você com o seu ponteado tão apaixonado foi quem me deu ela Por isso eu não vou abrir mão desse meu coração que ela quer me roubar Mas se ela for mesmo embora é com você, viola, que eu vou ficar Viola, eu estou muito triste, mas a dor que existe Você me consola Em seu braço eu faço queixume do amor que os ciúmes quer levar embora E prevejo a qualquer momento esse amor ciumento nos deixar pra sempre Mas que Deus lá do céu me acompanhe E deixe que eu ame a viola somente E aí, moadão, vou dizer uma cor pra vocês E aí, meu amor dê a paz Obrigado.